O que você vê é o menu adiado 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 Eu sei que você vai ficar com medo Eu sei que você vai ficar com medo Eu sei que você vai ficar com medo Música 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 Eu dê-dê-lh de enabra jatou, ya, né Laca-dá-k-dere, meria, galnã hyané Eu de novo-koha, laca-dere, meria, galnã hyané Música 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 Música